Agora, o Ernesto tem um detalhezinho aí, terceirizado a prefeitura deixa a cidade e com ela leva na mala o direito dos trabalhadores. Quer dizer, é uma situação trágica e que, mais do que nunca, a gente percebe que tem aí apontamentos incríveis para a gente terminar ou rever toda essa postura de terceirizados. Vamos lá. O nome da empresa não é mais novidade para a nossa audiência. Os problemas com essa terceirizada da prefeitura de Araraquara, a empresa Coluna, que prestava serviço de segurança, eram constantes. E, mesmo depois de deixar a cidade, após ter o contrato encerrado com a administração pública, ex-funcionários enfrentam problemas sérios. Diz um nosso ouvinte, a prefeitura pagou todos os honorários à empresa, mas a empresa não repassou aos funcionários. Eu mesmo tenho R$ 9 mil para receber. Ele nos mandou um áudio com a bronca, Madalena. Vamos ouvir, vamos ouvir o rapaz que ele está dizendo. Vamos lá. Bom dia, Lucas. Diz que a prefeitura depositou em juízo e a juíza não quer liberar. Eu não sei quem está mentindo. Você entendeu? E eu mesmo, desde janeiro que eu não recebo. Eu tenho R$ 9 mil para receber da coluna. Você entendeu? Está depositado em juízo. Hoje é maio. Olha, o meu eu tenho três tiques para trás. Eu tenho três tiques. Eu tenho o salário de janeiro que eu não recebi. Décimo terceiro que eu não recebi. Bom, resumindo o meu, eu abri o processo lá para ver. Eu tenho R$ 9 mil para receber. Eu sei que você não é o culpado, Lucas. Não é mesmo, né, coitado? Que culpa tem o Lucas? Ainda bem, né, Lucas? Você está fora dessa. Mas, enfim, ele chorou para o Lucas. Eu sei que você não é o culpado, mas estou chorando para você. Está desabafando, né? Está desabafando, né? É duro passar por isso. E, coitado, o Lucas. O Lucas está realmente com o caminhãozinho carregado, né? Mas é isso aí. Olha aí, coitado. O rapaz tem... Agora, imagine quanto. Será que é só ele que tem da coluna que está sem receber? Acho que não, né? A certeza que não, né, Madalena? Falar em décimo terceiro não ia atrasar de um só, né? Então, é isso aí. Agora, quer dizer, a prefeitura disse que depositou, disse que tem provas que depositou e a empresa, até agora, não acertou a conta com os funcionários, né? Agora, essa estratégia de depositar em juízo é uma estratégia muito interessante, que aí você não dá o dinheiro todo para a empresa para que ela suma com esse recurso. Agora, não sei se é realmente assim, mas o cidadão fala que está depositado em juízo, mas está lá preso, também não resolve a questão, né? Quando o dinheiro vai para juízo, a justiça tem que rapidamente determinar a parte de cada um. A parte de cada um, claro. Geralmente, quando se trata de salário, a justiça tem agilidade. Agilidade. Quando se trata, porque é ali que o cidadão tira a sua subsistência para a sua família. Então, tem que ter agilidade. Ele não pode deixar o dinheiro parado durante o processo. Ele tem que ter todo o cuidado também, né? Para ver se vai funcionar. Tem que ter todas as documentações, em ordem e tal, porque senão aparece golpista e leva o dinheiro até do funcionário. Sim, mas a justiça consegue com agilidade fazer esses levantamentos, Madalena. Agora, para você ver, é uma empresa que durante todo o seu processo aqui em Araraquara, prestação de serviço, respondeu a críticas ou deixou de responder, mas foi alvo de críticas. E isso veio se arrastando, a lei beneficiando esse processo lento. Tem que ter agilidade, tem que ter mudança na legislação. Primeiro problema, levantou. É da empresa? No segundo, já o contrato está extinto. É isso aí. A gente falava há pouco da empresa Coluna, né? Aquela terceirizada da prefeitura foi embora, deixou aí funcionários sem receber pagamentos. Um funcionário disse que tem 9 mil para receber e o dinheiro parado na justiça. O Lucas recebeu ali também mensagem de outra pessoa que não recebeu dinheiro. A família passando necessidade. Agora, não dá para deixar o dinheiro que a prefeitura reconhece que o serviço foi prestado, porque se ela depositou em juízo é que ela reconhece que o serviço foi prestado. Parado na justiça, tem que ter agilidade. Eu acho que até a Procuradoria Geral do município, os procuradores, deveriam estimular a justiça a ter mais celeridade, a ser mais rápida nesse processo. São pessoas que prestaram serviço em Araraquara e estão sem receber passando necessidade. Porque geralmente, nesse caso, a justiça é bem célebre, né? Agora, eu não sei o que está acontecendo. Normalmente, é. Porque o dinheiro é do trabalhador. Sim. Agora, a juíza não tem problema de almoço nem de jantar. Doutora, a gente sabe perfeitamente que o salário de vocês é o suficiente para almoçar, jantar, fazer lazer. Agora, não vai ficar assim? Você está segurando? Porque eu não acho que a justiça seria tão maldosa assim. Vamos segurar só para ferrar os caras, né? Não, mas às vezes a coisa fica numa gaveta lá esperando, né? Enfim, evidentemente que o dinheiro então está assegurado, está em depósito, né? O trabalhador vai receber. Lucas, você tem que entrar em contato? Tem assinatura de alguma juíza em que vara está? Porque assim a gente vai atrás. Hoje à tarde pode ir lá, bater na vara e falar, ô bichão, e aí, como é que está? Para explicar direitinho, né? Até, de repente, procurar, né, Lucas? A procuradoria do município que vai ter essas informações. Em que pé está a situação, né? Falta o quê, né? Porque a juíza também, quando recebe o dinheiro depositado em juízo, tem que chamar a outra parte, no caso a empresa, e dizer, olha, estou com pagamento aqui, você me comprova que você já pagou ou não, etc. Agora, você também não pode convocar a empresa e dar 90 dias para ela se pronunciar sobre isso, porque em 90 dias qualquer pessoa morre de fome, né, Lucas? Isso chama justiça do trabalho. O dinheiro não está na mão da empresa, está na mão da justiça. Está assegurado. Ela chama a empresa para falar, ô, o depósito foi feito em juízo. Por quê? Vocês não arcaram qual que é o tamanho aqui realmente do negócio. Porque muitas vezes pessoas que têm um nível de vida, uma certa situação, não sabem a necessidade do pobre, sabe? Uma vez eu morava em São Paulo, eu tinha meus 18 anos, quando eu fui embora para São Paulo, e morava na 9 de julho, em frente à fundação Getúlio Vargas, na famosa Nave Louca, né? Aí eu saí de ônibus para ir assistir uma peste-teatro, lá no Teatro dos Tésteis, mas ora é longe, 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 longe. Só de ônibus eu morei duas horas para chegar. Fui encontrar até com o Plínio Marcos lá. Estava ele, a Valdiriz de Barros, que era a atriz, quando as máquinas param, né? Não sei o que aconteceu, eu perdi a carteirinha que estava com o dinheiro do ônibus. Eu tive que voltar a pé. Eu parava nos bares e falei, putz, mas será que eu peço dinheiro para ir embora? Falei, não, vamos achar que eu sou malandro, né? Então, fui... Fernando, eu cheguei em casa quase quatro horas da manhã. Fui a pé em São Paulo, porque vergonha de pedir o dinheiro para você ir de ônibus, sabe? Então, quer dizer, as pessoas não entendem o que é o drama de você não ter o dinheiro. Agora, sabe, agora o dinheiro está lá, está depositado, por que não vai na mão do trabalho? Agora, imagine o drama de você ter trabalhado dois, três meses, a sua família passando necessidade, o teu filho pedindo comida e o dinheiro lá na justiça. É, escuta, não, mas o dinheiro já está lá, está lá, mas não resolve, né? O meu fogão está aqui, eu preciso esquentar as panelas, e aí? E você, o que pensa sobre esse assunto? Qual a sua opinião? Deixe o seu comentário, viu? É muito importante essa sua interação. Deixe também o seu joinha, muito bacana ter a sua companhia sempre por aqui. Quer receber, quer ser sempre avisado dos vídeos que postamos aqui, desses debates, dessas discussões? Então, se inscreva no canal, viu? Isso é muito importante para você, vai receber sempre essa informação, você não vai perder nenhum conteúdo aqui nas nossas plataformas, e para a gente também saber que você está nos acompanhando.